do Nacional. Aí o Rafael Tavares, joga no Luan, dividiu o Natan, sobrou PH, Luan Santos pra tabelinha, GOOOOOOOL! É da onça pintada Luan Santos! Tabelou como quis ali na grande área do Nacional Futebol Clube. Luan Rafael Tavares, o Luan deu um bicozinho lá no canto esquerdo do goleirão Jonathan. Olha só, ele faz a parede, domina, ganha.